Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Com clima de chuva, a tela caindo, ó. Amanhecemos assim, com chuva. Bora. Hoje tem organização de plantas pra envio, né? E olha aí, mal deu duas chuvas e olha isso já. Agora vai ser contínuo. Isso aqui vai ser o tempo todo. Passou, tirou o matinho. Viu? Coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada nessa flor. Como se fala? É das antigas, ó. As flores antigas que eu sou apaixonada, né? Olha aí a Barbie. Tá linda. Fala nisso, ó, Tamara. Tua Barbie aqui, ó. Tá aqui, ó. Guardada aqui. Esperando juntar mais planta pra enviar. Olha aí, gente. Ó, mal começou a chuva e tá assim. Olha que astro roxinha. Ah, não. Quebrei a flor. Que absurdo. Que absurdo. Quebrei a florzinha. Gente, as astros são assim, ó. A verdadeira astro, ó. Os galhinhos dela aqui, ó. Isso aqui é planta antiga, ó. Você tá vendo? Não tem nem como a gente tirar pra fazer enxerto, ó. Essa daqui, ó. Tem astro da lila aqui. Bora pra voltinha. A astro da lila. Olha que linda. Essa da lila é maravilhosa. Muito, muito maravilhosa. Essa noite eu tava pensando nisso aqui, gente. Eu estava pensando sobre isso aqui, gente. Sobre essa suculenta. Porque eu praticamente perdi ela, sabe? Perdi ela aqui no quintal. Deixa eu tirar. Morrendo de medo. Olha essa torceira de cacto. Morrendo de medo, viu, gente? De tirar isso aqui. E me machucar. Com o cacto. Olha que lindos. Olha como que estão lindas e suculentas, gente. Maravilha. Maravilha. Isso aqui é aquela bênção, ó. Estoura. Esse negocinho vai lá longe. Lá longe. E aí ele sobrevive dentro dos cactos. Porque nas rosas do deserto a gente... Ai! Viu? Essa sou eu. Ó, estourou tudinho. Tá vendo? Aí estoura. Olha aqui, ó. Isso é uma praga, né, gente? Vamos combinar. Que isso aqui é uma praga mesmo. Isso é uma praga, gente. Aí, ó. Tem que vir com a pinça. E eu não tenho pinça? Ó. Olha ali. Como que tá. Tirar logo essa, ó. A vagenzinha de semente. Isso é um absurdo. Ó. Eu tirei até umas folhas. Que tava com coxonilha carapaça. Sei lá como que é o nome. Eu limpei aqui, ó. Eu tenho até que vir passar o... Ó. Limpei. Limpei. Ó, gente. Tem flor mais linda que essa? Pode até existir. Mas com um desenho maravilhoso desse. Misericórdia. Misericórdia. Que coisa mais linda, gente. Deixa eu dar ali. Ó. Tem. Olha ali, ó, gente. Visita. Arara. Aqui nessa nossa rua, gente. Tem vários ninhos. Ninhos. De arara. Aí elas ficam por aqui, ó. Sabe? Vem ali no canto. Esse cachorro fica tudo doido. Vem nas mangas. Sabe? Elas tão bem ali. Aí tem vários. Tem. O pessoal faz até casinha pras bichinhas. São livres. Mas elas têm os cantinhos. Que elas gostam de uns coqueiros aí. Tem os cantinhos. Elas tão que tiram ali. Não sei o quê. São duas. Olha, gente. Essa daqui eu tô limpando. Amadurecendo. Quando a gente tira a folha assim, gente, é pra amadurecer. Porque eu quero fazer enxerto dela e não tem mais. A gente não encontra ela assim no mercado. Nossa, que linda. Tá linda ali a arara, gente. Ela tá comendo galhozinho. Ó. Eu vou aqui abrir pra vocês. Ela não tá tendo, mas no mercado pra venda. Assim, é difícil encontrar alguém que tem ela. Ó. Lembraram? Não abriu perfeitamente. É aquela laranjinha assim, porque tem vários nomes. Estão vendo? Aí eu tô amadurecendo o galhozinho aqui, ó. Vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí aqui ainda tá amadurecendo. O galhozinho pra me fazer enxerto. Quando a gente tira a folhinha assim, amadurece. Aí eu tirei aqui também. Pra poder fazer enxerto dessa bonita. Tá vendo? Pra poder ter enxerto. E essa daqui eu esqueço. É a irmãzinha da Barbie. Tá muito floridinha. É a Caroline. Né? Tá muito floridinha. E aqui, gente, a minha Abigail, ó. Saiu assim. A Abigail, gente, é uma flor negra. Ó. Nem sempre ela vai sair igual. Vai sair com pintinha. É uma flor, como se fala, que muta, ó. Essa daqui é minha Abigail. Tá só um. Deus me livre aí. Olha, gente. Daqui, ó. É uma Barbie que eu ia enviar pra alguém. E aí tava com um podre, né? O caldo. Eu peguei e blandei aqui. Olha como que tá linda. Tô besta. As folhas estão todas verdinhas. Daqui a pouco começa. Mas que já é normal. Quando invernar de verdade, começa a ficar tudo feia as folhas. Olha que linda. Maravilhosa. Ó. Essa daqui. Tá aqui. Ela é aquela que tem a pintinha preta bem no meio. Ó. Só que aqui já tá meio desbotadinha. Coisa mais linda, gente. Ali tem uma baguncinha. Belique. Eu coloquei pra não pegar sol. Aquelas plantas. Aí fica uma baguncinha que eu coloquei correndo pra lavar a área. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessa flor. Gigante. Eu tava aqui pensando. Se eu mantenho ela, né? Olha que linda aqui. Ó. Ai, não pega. Se eu mantenho ela... Ó, a esparta, sei lá. A aranha. É... Se eu mantenho ela, eu venho aqui em cima. Olha, tá dando problema bem aqui, ó. Aquelas podridões que vêm de cima pra baixo. Venho bem aqui, corto e enxerto alguma coisa que eu gosto. Que eu gosto muito... Ah, gente. Eu vou fazer o vídeo pra vocês da sua... Aqui, ó. Olha como que tá linda essas folhas, gente. Ó. Floriu e já tá aqui de novo. É a TS-301, que é outra planta que a gente quase não vê mais no mercado. Viu? Pra venda. Né? Outro dia eu já tava pensando. Aqui é uma baguncinha, gente. Vê aqui. Eu vou ter que organizar. Eu tava pensando. Tô pensando, não. Eu vou fazer hoje, né? É enxerto dessas plantas. Antiga, que não tem mais por aí pra vender. Né? Poucas pessoas têm. Aí eu vou fazer. Tipo M9 dobrada. Tem um galho maduro aqui, como se fala. Ainda dá pra fazer uma ponteira. Vê aqui. Um galho maduro. Fazer enxerto dela. Não tem mais no mercado pra venda. Olha que folhas lindas. Que maravilhosa que tá. Aí eu coloco os bonequinhos, gente. É pra não queimar o caldo. É que você tá vendo? Aí eu coloco os bonequinhos pra não queimar. E eu tenho que dar um limpo aqui. Gente do céu. Tô adorando esse vídeo. Olha a minha anaconda aqui crescendo novamente. Tá vendo? Essa vai ter outro formato. Mas daqui um dia tá gigante. Eu coloquei adubo com nitrogênio. Olha o tanto que já cresceu. Ó. Ó. Cresceu bastante. Só que por enquanto eu não vou colocar mais. Aí eu tô deixando esses... O vídeo parou porque deu os oito minutos, gente. Aí eu tô deixando esses galhos aqui desenvolver. Isso aqui foi tudo depois da adubação, gente. Ó. Desenvolver que eu vou e faço muda, né? E vou fazendo o formato dela aqui. Né? Tipo uma arvorezinha. Tá indo. Tá dando certo, né, gente? Gente, e essa daqui é a filha da Barbie, ó. Só que saiu clarinha, né? Uma mistura. Um salmão. Salmão. Cheirosinha. É filhinha dessa daqui, ó. Filhinha dessa daqui. Coisa mais fofinha. Então é isso, gente. Ah! Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Ó a cremosa. A cremosa, ela é tipo uma pendente. Ela adorou. Depois que eu passei ela pra esse vaso. Enchi bastante. Porque ela tinha dado umas queimaduras. Aí eu tirei as queimaduras. Enterrei novamente, tá vendo? Tirei as queimaduras que tinha. E enterrei ela todinha, ó. Tá criando uma nova pele. Novinha. Aí eu enterrei tudo aqui. Olha essa fofa aqui. Que parece uma arvorezinha. Esse aqui parece um... Uma que se fala. Essa parte aqui. Uma anaconda, ó. Dura. Aí eu fiz um enxerto de ponteira. Olha a coisa mais linda. É a TF. A Triple Flamengo. Daqui é uma das flores também. Quase não se tem ela. Mas ela, quando ela abre normalzinha, é uma das flores mais lindas que tem, ó. Ela abre perfeitamente. Ah, gente. Essa daqui. Que eu plantei bem aqui. Essa é minha. É que nem a... Tem plantas que eu sou apaixonada. Eu vou cortar. Ó. Ai, dá uma dó que ela coisou aqui. Ela tá assim, desse jeitinho. É opacazinha. Porque eu replantei ela. Ela tava sofridinha. Replantei. E, ó. Olha que flor linda. Aqui já tá desbotada. Ó. Ela tem um salmão, gente. Olha. Atrás das araras, gente. Isso é atrás das araras. Até hoje não acostumaram que aqui é a rua das araras. Ai, meu Deus. Aí, ó. Que coisa mais linda é essa daqui, ó. Que botão durinho. Que botão durinho. Gente, o vídeo vai ficar gigante. Deixa eu parar. Deixa eu parar. Ah, tava com saudade de gravar vídeo. Coisa mais linda. Cês tão vendo? Então, é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, né? E hoje eu vou fazer uns enxertos. Além de cuidar dos envios, hoje eu vou fazer os enxertos, né? Dessas plantas antigas que o povo não tem mais. Eu vou fazer da Mademoiselle. Hoje eu vou fazer. Vamos ver quantas que vão pegar. Né, gente? Ai, eu vou gravando e vou lembrando aqui. Essa daqui eu queria ter um vaso. Dá vontade de comprar aqueles baldes. Enterrar ela até aqui. Igual eu fiz com aquela dali. Porque pensa numa planta que não quis mais dar certo na vida de jeito nenhum. Sempre estragando alguma coisa. E vem umas podridões, uns trem do nada. Sabe? Ai, sempre recuperando. Ah, essa aqui. Essa aqui, gente. Essa daqui que eu fiz. Ela tava morta, morta, morta. Ó, já tá durinha. Coloquei ela aqui nesse vaso maior. Coloquei nitrogênio. A nitrogênio que eu falo, gente. É um adubo com mais nitrogênio. Pra recuperar logo. Sabe? Recuperar a planta. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Esse ficou gigante. Ó, o trovão. Eita, Lele. Eita. Obrigado.